Eu posso ser crente, menino, mas não é Dutero Eu posso ser crente, menino, mas não é Dutero Eu posso ser crente, menino, mas não é Dutero Eu posso ser crente, menino, mas não é Dutero Eu posso ser crente, menino, mas não é Dutero Eu posso ser crente, menino, mas não é Dutero Eu posso ser crente, menino, mas não é Dutero Eu posso ser crente, menino, mas não é Dutero Eu posso ser crente, menino, mas não é Dutero Eu posso ser crente, menino, mas não é Dutero Eu posso ser crente, menino, mas não é Dutero Você é rejeitado pela tua família Olha que Deus, ele vai te usar Tu não tem um carro novo para tu andar Tu não tem um sapato novo para tu calçar Eu quero te falar que ele te chamou E vai sair daqui Ô, Julián, segredo Samuel Não olha para 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 Xéria Eta, eta, etarapaparaba Covinarabara, sovinarabarauá Ai, 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 ai Ai, 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 ai Fala pra ele Ei, segredo Samuel Segredo Samuel Galeria Segredo Samuel Ai, segredo Samuel Não olha para a aparência Não olha para a aparência E quando eu estava muito triste Muito triste Depois de ter enterrado o meu filho Eu simplesmente entrei numa igreja como essa Cheia da glória E como eu ia falando Pegue na mão dessa pessoa que está ao seu lado Pegou Segura bem forte Naquele momento de angústia Eu senti uma mão pegar na minha E falou comigo Assim Se assim Cheguei aqui dentro hoje Só Deus sabe É difícil de falar Sou profeta Mas hoje não quero oportunidade Me deixa quietinho Só quero ouvir Deus falar Sabe o que ele falou Acontece que eu te uso A hora que eu bem quero Pode ser inteiro Ou quebrado Como já usou a ferramenta Pra se coçar Hoje meu Deus vai usar você Que tá quebrado Sou teu Deus E me fala O dia que eu te deixei Meu silêncio já diz tudo Não precisa falar Porque a resposta Eu Senhor já sei Quando eu restitui tudo de Jó Ele foi abençoado Você sabe o que ele fez Ele largou o cargo Mas sou teu Deus Sou diferente E depois que eu te uso Eu não te largo Não Pra Deus Não há diferença De quem está inteiro Ou quebrado Não Aqui todo mundo é feito Da mesma matéria Levanta a mão Só quem amarra Dá pra ver Nos seus olhos Que uma grande batalha Você enfrentou Que pra estar Que a alma Pelo cabelo Você puxou Só que aonde A mão de Jó Não alcançou O caco Chegou E aonde A mão de Jó Não alcançou O caco Eu quero que você Dê uma olhadinha Quando eu não vou ver lá em cima Dá uma balançada No amor E água parada Da dente Você tá muito parado Você sabia que a gente É PT Costal Sabia que o ardendo em fogo Só toca a música PT Costal Sabe que aqui o negócio Pega fogo Então pra que que veio? Ficar sem casa Dormindo Babando Ó meu Deus Mas pega na mão dela Já esperou Já experimentou Segurando a mão De um grande pentecostal Que coisa mais gostosa Tu sente a graça Tu sente a presença Pegue na mão dele Pegue na mão dele E balança Balança a mão dele Pra ele ficar irritado E fale pra ele Diga pra ele assim Vamos lá Raquel O que posso fazer Se a igreja tá cheia de vaso Só que hoje Deus resolveu Usa você que tá quebrado Eu sei que maravilha é feliz Em mim ele faz Mas quando eu tô quebrado Deus me usa muito mais Fala seu nome dele Terga Baxerga Telebarassuia Rebarai O xerga Telebarai O terega Me toma rajada de língua estranha Que o capeta odeia Quando você Terega Isso minha filha Ajuda ele Ai meu pai do céu O que que é isso Essa aqui É uma Caldeira O terega Fala pra ele assim Então canta caco Prega caco Roda caco Diabo Eu te detesto Hoje eu tô quebrado Mas eu presto Canta caco Prega caco Roda caco Vai caco Diabo Eu te detesto Hoje eu tô quebrado Segura o Raquel Vire pra ele Vire pra ele Fique de frente pra ele Fique de frente pra ele Fique de frente pra ele Ele vai O terega E o xerga Eu sinto um negócio diferente aqui Fique de frente pra ele Estenda a mão pra ele Assim Mas não toca não Fique de frente pra ele De frente pra ele De frente pra ela O meu pai do céu Meu Deus O que é isso Fala pra ele assim Vamos lá Raquel Ei Satanás falou E disse que ia te parar Agora só de raiva Levanta tua mão e começa a adorar Satanás Ele falou E disse que ia te parar Agora só de raiva Levanta tua mão e começa a adorar Adora Adora Olha aí Ele tá com raiva Ele tá com ódio de você Adora 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 Olha lá Olha lá Olha lá Aí 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 Ô meu pai do céu O que é isso Jeová Se tu não acredita na marcha É problema teu Cada um deu uma estratégia E foi dessa estratégia que papai me deu Pra o povo de Israel Que mandou o povo gritar Minha estratégia hoje é diferente Eu vou dar prova, eu vou dar lugar Dar lugar, dar lugar, dar lugar Segura, Raquel Tu vai virar em direção a tua casa Vira em direção ao teu lar Tu vai dar sete saltos nessa madrugada Quanto saldo é? Quanto saldo são? Quanto saldo são? Vai dar sete saltos Eu vou contar até três E tu vai pisar na cabeça da serpente pra matar É um, é dois, é dois, é dois, é três Vai, 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 vai Ai, 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 ai Vai colonando! Vai ficar me julgando, vai ficar me julgando Tu não sabe a metade da prova que eu tô passando Vai, vai ficar me julgando Olha aqui Ele é santo demais E comigo quer tirar onda Mas eu pulo o rodo mesmo Porque você não paga minhas contas Ele é santo demais E comigo quer tirar onda Tira o pé do chão Ninguém paga boas contas Vai ficar me... Ei!